A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma semana antes da gente apresentar, ele resolveu dar uma de bandido, sei lá, enfim, a história não importa. Mas ele deixou a companhia na mão e era justamente o meu parceiro na coreografia. Eram três casais e o meu par desistiu da vida na semana do espetáculo. Foi uma correria, a gente começou a recrutar homens de diversas companhias, mas nenhum deu certo. Por fim, no dia mesmo do espetáculo, a gente estava tentando passar a coreografia para um banarino, que estava até disposto a pegar, mas não deu certo. Lógico, no dia não tinha como. E acabou que eu falei com o Davi que eu preferia não dançar. Foi muito ruim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL